E aí jovens, aqui é quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon SEJA Online Eu vou trazer para vocês um dos decks mais diferenciadinhos aí que topou lá no regional de Illinois Que se não me engano foi o maior regional de todos os tempos aí da humanidade intergaláctica Onde o nosso amigo Gustavo Lada ficou em quinto lugar É Brasil, Ziu, Ziu aí que quase que a gente deu um passinho a mais aí nos top da vida Mas foi louco E hoje eu estou aqui com o Sr. Gabriel Modesto para a gente gravar um deck de Pikachu Que ele gosta quando os bichinhos é mais fofinho, bonitinho Bom, qual que é a graça desse deck? A graça desse deck é Vocês lembram do Dark Ray X que batia com 20 para cada energia noturna ligada em todo mundo ali Em todas as áreas e tudo mais e usava Double Dragão E o... o cachorro do Modesto está latindo mas é de boa Vamos lá Bom, basicamente temos aqui o Sr. Raichu GX Ele tem o Fagulha Poderosa para 20 dano mais 20 para cada energia elétrica ligada em todos os seus pokémons Então você tem esse ataque aí que bate meio que em área E depois você tem por duas energias elétricas e o Minkolor o Trovão 160 e ele toma 30 de dano o Raichu GX Depois ele dá o Calda Voltaica para GX aí, o ataque dele GX para 120 e o Pokémon ativo do oponente está paralisado 210 de vida, ok Qual que vai ser a grande graça aqui desse jogo? Esse rapaz tem esse ataque chamado Fosso, tá? Guarda isso, porque o nome desse ataque em inglês é Nuzzle Às vezes traduz errado, tá? E inclusive é o que vai acontecer aqui, se não me engano Eu acho que o menino quer muito sair na gameplay Você quer trazer ele para a gameplay, Modesto? Não sei qual que é a fita não que está acontecendo Você não quer trazer o seu cachorro para a gameplay? Ele quer muito sair, ele está preso Eu estou vendo Mas acho que parou já Então tá bom, parece que parou A gente tem aqui o ataque Fosso Que vai jogar uma moeda e vai deixar o Pokémon ativo paralisado Mas não interessa, o que interessa é esse ataque que chama Fosso Que na verdade é Nuzzle, tá? E aí o Pachirizo, ele tem um ataque chamado Para cada um dos Pokémon no banco Que tiver o ataque Chamego Que na verdade é o Nuzzle, tá? Está traduzido errado, mas é o mesmo ataque Ele procura por uma carta de energia no baralho E liga naquele Pokémon Então tá aqui, ó Esse daqui tem Chamego Então todo Pokémon que tiver Chamego Você vai ligar a energia nele Só que não é Chamego É Chamego e Fosso, no caso, tá? Leia aqui, por mais que a tradução esteja diferente É o mesmo ataque Então a gente pode ligar a energia, sim Usando o ataque do Pachirizo No Pikachu E é... Você pega a energia do deck E liga em todos Se você tiver com, tipo, 4 Pokémon Com Fosso Com o Chamego Com o que for Com o Nuzzle da vida aí Você vai colocar 4 energias em um turno, entendeu? E aí no próximo turno É... Lembrando do ataque do Dark Ray X lá O ataque agora do Raichu GX Você tá aumentando 80 de dano do seu ataque Mais as energias do turno Mais os Elixir Que a gente tem Então você vai subindo aí tudo O Modesto Deu uma olhada nesse deck aqui E ele falou que A lista do rapaz Era totalmente auto-loss pra Buzzhole A gente teve uma mudança De tirar um Raichu GX E colocamos um 1000x, tá? Pra ter um atacante do tipo Psíquico E aí a gente não ser tão ruim assim Contra Buzzhole da vida Basicamente Foi isso aí A nossa mudança Nós temos o Shirk Tree Que tem um Relampejo GX aqui Pega uma carta da mão do oponente Baixa ela pro prêmio dele Então aumenta ali a quantidade de prêmios dele E depois a gente pode dar 100 de dano E descarta a primeira carta do deck do oponente A habilidade dele cabeça piscante Ele não toma dano de ninguém Que tem energias especiais Oranguru tá aqui por causa da habilidade Vai comprar até ter 3 cartas na mão E a lei ele vai entrar em campo Com um toque assombroso E busca uma carta apoiadora E coloca na nossa mão O ataque dela também é impulso de energia Causa 20 pontos de dano Vezes a quantidade de energias ligadas nela E no Pokémon ativo do oponente Ele Shirk Massimo Olha as 6 primeiras Pega uma energia básica E liga um Pokémon do banco O Palped vai voltar 2 cartas Apoiador da nossa pilha de descarte E volta pro baralho Nós temos 2 substituição Troca o Pokémon ativo por 1 do banco Vamos com 1 Super Bastão Volta uma combinação de energias básicas E Pokémon da nossa pilha de descarte Pro deck Vamos com 4 Ultra Bola Descarta 2 cartas da mão Pega um Pokémon do deck Que coloca na mão Temos 2 ventilador de campo Vai descartar uma combinação De até 2 cartas ferramenta Ou estádio em jogo Vamos aqui A nossa linha de supporters São 2 Bridgets Vai pegar 3 Pokémons básicos E trazer pro jogo A Lilia Cynthia Vai embaralhar sua mão no deck E vai comprar 6 novas cartas 2 Guzmas Vai dar alvo no Pokémon do banco Do oponente E a gente troca o nosso Pokémon ativo Por 1 do banco Vamos com 3 Enes Os 2 jogadores embaralham a mão E compram a mesma quantidade de prêmios Que ainda lhe restam E a gente vai com 2 Cicamore Os 2 jogadores compram 7 cartas Parece muito pouca carta De Draw Power aqui Mas tem 4 Cynthia Então vamos confiar na Cynthia E as nossas ferramentas São 3 faixas de escolha Vai aumentar em 30 de dano Nossos ataques contra GX e X E a gente tem a Pedra Flutuante Que vai deixar o bichinho aí Com custo recuo 0 E a nossa linha de energia São 14 Pra fazer tudo isso aí funcionar Eu acho que é mais ou menos O tanto ali que o Dark Ray Também usava na época dele Ele era 12 né O Dark Ray na real 12, 13 Mas tá da hora Da hora, da hora Pra não errar mesmo Então vamos O nome do nosso deck é Rayushu Pachirizo Eu acho que tem potencial Viu mano Eu gosto Saudades de jogar com aquela estratégia Do Dark Ray O regional que era pra eu ter jogado De Dark Ray Do São Paulo do ano Passado Eu inventei de jogar de Volcanion Zoroark Foi top E não era Zoroark GX não Era Zoroark Baby Charizard Com Charizard X Que era a Pet Foi bom Do lixo Team Little Durdies Esse óculos aqui ó Que é dividido aqui ó Estranho Eu nunca entendi essa moda aqui ó Mano a gente não ganha na moeda Mas isso não é um problema A gente já vai chegar batendo de pachirizo Olha aí Com a Bridget Nossa E apelão É Foi roubado isso aqui né Por nada não Chama na apelação Só falta ter praizado Três Pikachu Aí tá de brincadeira Nossa Estupro A gente né Você quer dizer Lógico Tem fraqueza Pois é Vamos atropelar esse bicho Rou-ou Contra pachirizo Essa aqui é uma luta Que a gente tinha que estar vendo Com o negócio do videogame Assim ó Rou-ou grandão Bater na asinha Pachirizo de boa Assim olhando Igual olhava pros garxompos Assim no mundial ó Preparando as pedrinhas assim ó Com a pontinha do dedo Pra jogar nos bicho Pachirizo é o Pokémon da galera né Foi o Pokémon do videogame lá E agora conquistando os corações Aqui da galera do TCG também O bom é que ele dá zero de dano né Ele nunca vai conseguir Causar nada de dano Em ninguém Ele não bate Ou ele faz o setup Ou ele paralisa Tenta paralisar né Tenta Lá vem No Torto Será? Acho que não hein Nossa o cara é maluco Então vamo que vamo Olha aí Bridge Edson Cinco Pikachu Ou você quer mudar? Três Pikachu né Dá o LX Aí mentira Aí Gerador aconchegante Partiu Pronto Humilde Você é louco Humilde Tem um humilde Eu achei humilde Olha lá Já tô tirando a float Olha lá Já tô perdendo o Pikachu De graça E era o que eu teria acertado o Elixir Foi bom errar o Elixir Já dá pra matar né O 20 mais Acho que ainda não Dá Dá sim Dá sim Sobe o Pikachu E aí acabou o jogo né Tirar a float E descalmar Tem que vir o Raichu né mano Ah é Ah é Vamos pagar o recuido De Pachirizo É Logicamente Vai ter que acertar né Ué É só ir com o outro Pachirizo Como assim Como assim Vamos bater com o outro né Acabou as energias do deck No turno 2 Não tem mais energia no deck Meu Deus É Não veio nem o 1000 Pra nós falar que era no lugar do Raichu Tá ligado Ah mano A gente deixou o cara jogar Poxa Ele me bateu com o que no turno passado Ele tá podendo atacar esse turno Ele pode bater 50 Ah mas ele pegou o Goose mano Que luz É Ou é agora ou é nunca mais irmão É O cara matou 10 Pikachu Matou e foi muito triste viu A morte desses Pikachu aí Cicamore Você quer ir de Cicamore velho Lógico mano Tem como comprar velho Não tem como ir de Cicamore não Falar pra você que não tem como não Vou pegar a Cintia Pra fingir que eu fiz a play Entendeu Entendi Um Deus Ai ai Nossa Logo ele veio mano Não tem energia no deck né Não tem Não tem Só bate o primeiro ataque É muito dano Não queria falar não Tem que achar a vara Cicamore velho Cadê a vara Mano tem que achar a vara Pra que achar a vara João João Porque a vara tem que trazer os negócios pro deck de novo O Raichu vai ganhar o jogo Vai Só um né Um Raichu Sim Olha aí Olha o Pump Como vem Olha Pumpou Vral Olha a faixa de escolha Ele tem duas energias Ele já ligou mano E a faixa de escolha Ele já ligou energia Irmão Meu Deus E aí Você quer dar N ou GX Não mata Eu quero dar N Agora mata Tá matando mesmo Tá Seis É Seis Sete Oito Cento e sessenta Cento e noventa Certinho né Sim Faz o Raichu mano Agora ele não recebe mais as energias do deck E aí a gente morreu né Caramba Caramba Mas esse deck é uma emoção Caramba É um trem É um canhão de vidro total Esse deck É muito emocionante Como que ele volta agora? Ele não volta Não Ele não volta Mas a gente Caramba Foi Tem essa Foi rápido Raichu puxou Rouou o Tortenator Agora mais um Cabou O brother Errou o Elixir Deixa eu mandar um GG Pra ele Pra gente ser arrogante Errou o Elixir GG Errou o Elixir GG Boa campeão Noooo Acertou agora o Elixir Vai voltar matando com a Lely E aí? Ele não recua não As vezes ele tem a Float né mano Aí ó O Necrozman E a Float agora Por que ele deu o Necrozman se ele tinha a Float né? Não faz sentido nenhum É só mata Máquina Deck Topperson 1-0 Raichu Na Bazar de Bagdá Mais próxima de você aí ó No primeiro link da descrição do vídeo Corre Enquanto o Raichu Não dobrou de preço Corre no site da Bazar Meu amigo Antes que o Raichu Dobre de preço Antes que eu compre todos Antes que eu compre todos Broken Paxirinhas eu tenho pra passar hein Paxirinhas eu não tenho Paxirinhas O Raichu não tem não Mas Paxirinhas eu tenho Vão achar um Paxirinhas aqui Inclusive Garchops Garchop é fraco Ganho fácil Eu vou Eu acho que é Busgar Bodor mano Não tem que vão ganhar não Pai Você tá me subestimando aqui Top ou não Pô demais mano Que isso Pô Faltou ser um Paxirinhas aí Como ativo hein Achei que a gente Tá mais fraco Que na gameplay passada Perdemos já velho Como assim Perdemos Por que que a gente perdeu velho Olha o tamanho desse Carbink velho O que que tem É Buzz Garb mano Não tem como ganhar não Como assim mano A gente tem um Raichu aqui Que a gente vai montar ele O Pikachu Pikachu dá 20 dano Aí ó Tirou o cara a coroa Dá mais 10 Mas ele vai pegar o Buzz Holy Véi Buzz Holy Buzz Holy Ah E aí Mas precisa dar o Bagulho no T1 E já vim com o Mil X Chamar no Gresk Tô fazendo tudo até agora E tá fácil ainda Aí Olha a outra bola aí Tira uma energia E o N Pega o Patris Liga a energia No Patris E dá um N Não liga a choice não mano Eu vou comprar a choice No lugar da float Puta que bosta hein mano Não mano Tá maluco Você vai ligar Uma Fucking Energy É isso É o que tem pra hoje mano A gente podia paralisar também Aí ele fazia o Carbink Break E a gente sentava na mandioca Ele não vai fazer o Carbink Break Ah não vai não Eu conheço Conhece o que já Eu conheço Eu olho assim no olho do cara E eu falo assim Você não vai fazer o Carbink Break Primeiro que ele vai dar a Gus Mas a gente já vai perder o jogo ali Aí eu só olho no olho do peão Assim e falo assim Você não vai dar a Carbink Break E passo Olhando no olho É assim que você faz Entendeu? Tem que ser Atrevido Burro Tô querendo saber Quantos pasteurizos Veio na minha box Pra já vender pro pessoal Aí da gameplay Eu acho que veio só um Infelizmente Veio mais Magnesone Do que negócio Moe ou não mano Aí ó Tamo vivaço Olha aí E agora? E agora? Agora tem que bater De meuzinho né Ou não? Tem que paralisar né? Não mano Não tem como É duas energias Não 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 Dá Brigitte Dá Brigitte? Entrega pra Deus? Entrega pra Deus Vamos entregar Para Deus Mano Se você não quer Pôr energia no mil A gente não vai bater nunca Não queria te falar isso não Bate pra Xeriz Isso Recua aí Aí evolui no banco Não se evoluir Não liga energia Mas se não evoluir Morre Então É um problema A ser decidido aí né Ué Vai ligar energia E morrer Qual que é a vantagem? Eu tô achando Que não tem vantagem mais Do jeito que a gente Tá jogando essa gameplay Aqui Acabou a vantagem Do deck Mas não tem vontade nenhuma A gente tem que comprar Uns elixir aí Pra acertar no mil Sei lá Não dá Tem que vir com mil Surprises Chegar assim tipo E agora Tem um fio de blower também Parece que o Raichu morreu Galera Eu tenho sete de pachiriz E um é reverso Sobre o pachiriz Cara Não é o pachiriz Não Mas Bora Tem que paralisar Mano Você não tá tendo fé Tem que paralisar Esses bichos Nossa Não 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 Você É muito E já Tô baixando o mil E pondo energia no mil Boa play Partida acabou Lec Vambora Vai arriscar o top deck Total Ou quer tentar paralisar Não Mano Arrisca o top deck Tá louco Então vamos É agora É agora É agora Você acredita É agora Top deck Alcica more Vai vir Raichu Energia N N da amizade Vai ser louco N N é mais louco ainda Sete de pachiriz Top Top É comum o pachiriz É comum Em uma box Vê quatro É difícil de sair É difícil É difícil sim E bem desenhado Também Menino é bom Vai fazer carbink break Não Olha lá O carbink já ganha De todo mundo aqui É real É agora Já subiu o mil E é agora Olha o top deck Vem o N Vem N Paralisar Não vem o N Vamos paralisar Força Aí não veio A gente tentou Aí não deu Mano do céu Foi um 6x0 Bem dado A gente pode dizer Que é uma match Ruim Contra o BuzzRose Sim A gente Talvez Poderia ter dado Um pouco de dano Zero Foi meio feio Mas Não deu Tudo bem A gente vai pra próxima Tô chateado Porque o deck Tinha muito potencial No meu coração Fausto Love Brook Vamos ganhar Porque é Tapo Bulo Tapo Bulo Tá com nada Eu falei isso Só porque o Modesto É muito fã de Tapo Bulo Viu galera Ele é tipo Acho que é o melhor deck Do formato Claro que não Acho assim Acho não Nossa Só faltou Nossa Roubadíssimo Melhor mão Já ganhamos Quando vem essa mão aqui Galera A gente ganha É Não pode falar Não A gente ganha Mano O cara começou Só não pode vir de N Ele vai vir de N Porque a gente tem um Pra Xerizo Não vai Nossa Ele tá felizão Mandou sinal de fax É a fã seu Modesto Valeu Fala Fausto Você está no deck teste É nóis Boa sorte Yey Cara Depois que eu raspei meu cabelo Acabou a minha sorte Eu tenho esse comentário Pra fazer aí Eu acho que o cabelo Fazia Dava sorte Dava Certeza Você não acha não Também Toda hora O cabelo não cresce Tem 3 semanas Que eu raspei E o cabelo Tá desse tamanho Como que pode Ele vai dar N Não vai não Glória Valeu Fausto Foi pelo bem Da gameplay Fausto Foi pelo bem Da gameplay Você salvou A gameplay Com essa Cint Agora Foi ótimo Valeu demais Valeu demais Valeu Valeu demais Fausto Olha mano Nossa Aí mentiu Nossa senhora Caramba A gente vai Mitar Salvem isso daqui Porque é assim que você joga De Raichu De Raichu Nossa Aí não tem o que fazer Né mano Aí é só falar assim Porra Bolacha Aí ele jogou puro Olha lá Tira a float Aí a gente tá prejudicando O Fausto Vamos prejudicar Nossa senhora Meu Deus do céu Vraulio 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 Segura esse T1 aí Fausto Humilde O T1 da humildade Sabe o que ele falou Lá na casa dele agora Caramba Ele falou É essa fera aí Ai 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 Bom Cês viram que a gente Ligou as energias Em quem tem o nome Do ataque Força Em quem tem o nome Do ataque E aí morreu A Lely morreu Tá Não A gente vai dar Isso aí de novo Sério Véi Olha o jeito Que ele tá Tá bom então Só aperta de novo Dá o ataque De novo Não Mas eu vou fazer nada Não Não evolui não Só dá Vamos dar de novo Tá ligando 4 né 4 tá bom né De ligar por turno Tá Tá da hora Mas a gente perdeu A energia do turno Pô Que pena Eu acho pena Se você não acha pena Que pena pra você Eu acho pena Que pena Amor Olha lá Olha como vai vir O goliçopoide Pra cima de nós Ó Vai buscar um guzma Agora Vai matar o Pikachu E aí Era isso que você queria Que ele matasse Pikachu Campeão Porque a gente Não mata ele Um hit Você sabe né Beleza Ele também não mata Gente Ó Ó O Shirts Ó Olha Olha quem Quem chegou Shirts 60 80 120 160 Mais o A faixa Mais a energia Do turno Morreu né Matou ele Só que não veio 60 80 120 160 180 Faltou a faixa né Que pena E aí Liga a energia No Shirts Liga no Shirts Eu acho que ele não faz Muita coisa contra o Shirts Não Só bate Humilde Mano Matava de jeito nenhum Ele reduziu Pô O Prize é muita energia hein Esse deck Acho meio bizarro isso Tem 14 Não mano Mas pô Tem 4 8 Em campo 2 E 1 No deck Paraisou 3 De 6 Você acha certo? 50% do prêmio Não é 50% do deck Energia Mas 50% do prêmio É Pois é Mas é meio bizarro Quero ver o que ele vai fazer Ele vai bater o GX Ou ele vai bater Carapaça de novo Carapaça Caradinho Não chama carapaça não Carapaça é o O menino da O A tartaruga né A barata é Compressão de armadura Ele vai dar o GX O que? Mô Achei Maldade Isso aí E aí Você quer fazer um Raichu Pra nada Ou vamos de Oranguru Da segurança? Eu prefiro Oranguru Da segurança Ultra Ball Tirou a linha Pega o 1000 Vai dar o Elixir Tem uma energia no deck Errou Aranguru Super hot Super hot Wow Energia no Sharks Só bate Tira a choice Tira a choice Você não queria bater com o GX não? Paralisar ele? Será que não era top não? Não é? Ele pode dar Gusma Ou Acerola Não muda muita coisa Mas a gente tá com o Sharks no pente né Tá Tá penteadinha aí A cabecinha dele Piscante Top Chama na cabeça Olha lá Alguém morreu Alguém morreu Não sei Aperdeu o GX Alguém morreu É isso que eu tenho pra dizer Ele vai montar um Sem Energia Especial Você acredita? Vale Aí ele subestimou que eu não tinha faixa Sweet mano Meu Deus Deck God Uranguru Ainda vão pegar a Energia do Turno M M M M Nossa Ele veio Deus demais Energia no Sharks Energia no Sharks Tô matando aí Tô matando aí Tô matando todo mundo Só tem mais duas energias Aí eu fico chateado Por que que um deck desse não ganha o Tornei né? Porque pega Buzz Wall Buzz Wall Buzz Wall Ele não tem o que fazer mesmo não né A gente viu aqui E não tinha o que fazer mesmo não Inclusive ele ficou em 31º do Top 32 Quantos Buzz Walls será que ele pegou no Top 32? Quatro né? Certeza Quatro Buzz Walls Buzz Walls Ele deu uma Super Rod em quem? Na Lily E só Só lá E agora ele vai dar outra bola Nela Ah é muita mentira esse negócio É tudo que ele tem né meu brother É tudo que ele tem Não é por nada não E aí ele vai bater na gente com o Gol e só pode É isso? Pô eu não sei bolacha Acho que ele vai matar o Raichiro Jogou errado Você acha que ele jogou errado? Acho Você vai dar o GX agora? Não Por que não? Porque se eu acertar o Elixir eu tô matando Ah é? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não mata não hein João Ô João Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Fez as contas ou tem que fazer de novo? Vamos lá 120 140 170 Mais 20 Mais o Elixir 210 certinho Então vai Mas aí tem que dar uma outra bola antes aqui E aí Que suporta você quer mandar embora? A Cintia né Cadê as energias? Ô papai Abençoa vai Nossa senhora Tem que pegar um Pokémon Tem que pegar um Pokémon Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dá o Elixir então Acerta por favor Vai ser muito bonito Aê ganhamos Acabou Próximo Da fila Por favor Levanta a mão aí Quem for o próximo Liga na frente Liga na frente Dá ele Dá ele Acabou a partida Ah não Acabou não É nós que tem 4 prêmios Pra mim a gente tinha 2 Aí eu puxei a energia Aí eu puxei a energia Puxei as 3 que estavam nos prêmios De 4 prêmios eu comprei 3 energia Tá certa a distribuição aí do online Tá certa Agora ele tá no Mois É a gente tem um Gusmin aqui Dos 230 de dano né Em quem precisar Porque pelas contas que eu fiz Ninguém morre esturno GX não Ninguém morre esturno É ele perdeu né Mas foi bonito né Não é por nada não Do nosso lado aqui O Raichuzinho Jogou o Fino né O que que dava pra fazer Ele mandou o GG já da amizade É isso aí Vai bater de sharks Vou bater de Trovão Ou não Bate o que você quiser bater Sharks Nossa os dois últimos Eram dois Elixir Socorro E aí Topzíssimo mano Meu Deus Esse deck do Raichou é muito louco Louco Você curtiu ou não curtiu? Da hora Foi da hora Não é massa véi Nossa faz o setup ele rapidão Destruidor véi O trem é um compressor véi Sim Rolo compressor total Loucura Muito louco Tem que banir o BuzzRole Se banir o BuzzRole É o melhor deck do formato Certeza Vamos banir o BuzzRole Vamos começar aí Porque a gente tem poder A gente é a comunidade E a gente pode fazer isso aí A gente monta abaixo assinado Quantos abaixo assinado na internet Você já viu funcionando? Nenhum Mas o nosso pode ser o primeiro Com certeza Eu acho que tinha que banir o BuzzRole Sou contra o BuzzRole BuzzRole é muito forte Tem que deixar os decks bonitinhos Pachirizo Pikachu Cara Qual o problema da Pokémon Compra Em não deixar o deck do Pikachu jogar? Pô velho Deixa o deck do Pikachu jogar Pikachu é gente boa aí Amigo de todos Ou não? Eu acho que é Eu acho que é Bom Na minha opinião Sensacional o deck Das últimas gameplays Que a gente gravou aqui Foi o deck que eu mais gostei De longe Tô apaixonado Achei top E fácil Bonitão O lance do Xamega Inclusive eu vou fazer um vídeo Depois explicando Esse trem do ataque do Xamega E todas as cartas Que funcionam ou não funcionam Por esse erro de tradução Acho que É necessário Vai ser importante Pra comunidade É isso aí Comunidade precisa Moda Muito obrigado velho Pela participação aí Em mais um vídeo Tamo junto Gente Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Não esqueçam Pra montar esse deck todo Enquanto ele ainda é barato Bazar de Bagdai Primeiro link na descrição Do vídeo Aproveita Enquanto o trem ainda tá barato Tô avisando É quatro Quatro é muito Quatro raiz de chuva É nóis Fiquem com Deus Aquele abraço Vrou o Fiche dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Tchau 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 Tchau